Que coisa perfeita! Recentemente postamos um vídeo aqui no canal que foi um verdadeiro fenômeno. Um vídeo de um raríssimo Aston Martin V12 Vantage com um escapamento da Secret Weapon. Eis que surge um outro Aston Martin e aí o dono desse carro chegou para mim e falou eu quero que o vídeo deste Aston Martin seja melhor que o primeiro. E aí eu pensei, impossível! Aquele carro, aquele vídeo, estava tudo perfeito. A não ser que ao invés de um V12 Vantage eu tivesse um outro Aston Martin de uma categoria superior. Talvez ainda mais especial. Então nesse vídeo fomos incumbidos de mais uma daquelas missões impossíveis. Apesar de que este é o título do filme errado. Então esqueça completamente aquela elegância do Vantage. Isso porque aqui do meu lado eu estou com um Aston Martin Vanquish. Uma obra-prima da engenharia e ousadia inglesa. O topo da cadeia alimentar da savana de Gaydon. E aqui um Aston Martin equipado com um V12 e uma arma secreta. Então esse é mais um daqueles vídeos que a gente vai ver se no final a gente sai vivo dessa. Mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever no canal e ativar as notificações. E já deixa a curtida se você gosta de conteúdos tão exclusivos, assim como esse Vanquish. E vem com a gente! Bom senhores, então recapitulando. O Aston Martin que nós mostramos naquele vídeo, o V12 Vantage. Na verdade é uma espécie de baby Aston. Não que isso chegue a desqualificar em nenhum momento o Vantage. Mas ele é como se fosse um guepardo numa savana. Ele era mais leve, esguio e rápido. Feito para competir contra o 911. Mas a pegada da Aston não era competir contra os guepardos. Sim, entre os leões, entre os gran turismo. Sobretudo os italianos. Estamos falando de carros de proporções avantajadas. Carros mais pesados, muito luxuosos, mas ainda assim muito rápidos. Os meus preferidos, diga-se de passagem. Então em 2009, a Aston percebeu que só elegância e classe não eram o suficiente para vender carro. Isso porque ela estava começando a ser encurralada pela concorrência. E ela se viu obrigada a repensar o seu posicionamento e a sua filosofia. Basicamente, ousar mesmo e criar um novo conceito de Aston Martin para que ele fosse desejável para o mundo pós-moderno, talvez. E aí nasce o Aston Martin 177 ou 1D77. Então o 177 foi uma virada brusca do que a Aston Martin vinha fazendo até então. Um carro todo feito a partir de uma estrutura nova no monocoque de fibra de carbono, que era novidade para a Aston, painéis de alumínio com linhas completamente diferentes e ousadas, que rompeu com aquela elegância que a gente vinha acompanhando dos modelos anteriores até então. Os destaques do carro estavam desde a dianteira, com aquela grade clássica da Aston Martin, mas muito maior e ovalada. Também os frisos que a gente encontrava desde os para-choques até a lanterna. Ou talvez também as grelhas, as quatro grelhas, que a gente tinha duas em cima do capô e duas em cima dos parabarros dianteiros. A linha do para-brisa da coluna A ainda mais inclinada, junto das bitolas entre os eixos extremamente largas. Uma nova grelha lateral extremamente pronunciada, que avançava até o meio da porta. Depois o carro começando no seu último terço, uma linha de cintura super afinada. E aí começava um dos quadris mais largos e sexys e avantajados da história automotiva. E terminando na traseira do carro, com uma nova identidade do conjunto óptico, que unia asas e uma lanterna interiça no estilo ciclope, que a gente vê hoje com muita frequência, principalmente nos Porsches. A Aston já fazia isso há algum tempo. Mas talvez a mudança mais abrupta do 177 estava no motor. Aquele AM11 que a gente mostrou no vídeo do Vantage foi modificado ainda mais pela Cosworth. Ele saiu dos 5.9 litros, foi para 7.3 litros, ganhou comando de válvulas variáveis, ganhou aprimoramentos em cabeçote nos internos para acompanhar o aumento de deslocamento e também o aumento de potência, 750 cavalos e 750 Nm de torque, o que deu a esse motor o título de motor aspirado mais potente do mundo, quando foi lançado, de rua. Nada mal. Esse motor foi rebatizado com o nome de AM77. Lembra que eu falei no último vídeo do Vantage que os ingleses eram os mestres do V12? E a Cosworth fez isso partindo de uma base de um V6 Duratec Ford. Mas esse não foi o ápice da plataforma AM77, desse V12. Na verdade, em 2020, a Aston Martin lança um ácido ainda mais especial que o AM77, chamado de Aston Martin Victor. Uma espécie de cruzamento entre um 177, um muscle car, durante o apocalipse, que gera no seu final, no mesmo alitragem, nos mesmos 7.3 litros, 836 cavalos e 820 Nm de torque, ainda naturalmente aspirado. Ah, e ainda, o Victor tinha um câmbio manual. Ousado, senhores. Muito ousado. Bom, mas por que eu estou falando tudo isso? Primeiro porque eu precisava citar o Victor, um dos meus carros preferidos. Mas também porque carros de linhagem especiais, esses como os 77, 177 feitos, ou até o único Victor feito, são carros que não dão dinheiro para as montadoras. As montadoras iam fechar as portas, se dependência da venda desses carros de produção extremamente limitadas. Mas o Vanquish, não. O Vanquish é um carro de linha, é o topo da cadeia alimentar. Ele vem depois do DBS V12, com uma atualização. O DBS V12 era de 2004, e aqui a gente já estava em 2011. Estava na hora de mudar as coisas. E o Vanquish, por ser um carro de produção, de linha, com volume, ele traz lucratividade. E todas as alterações que eu falei do 177, serviram de inspirações para a construção do sucessor do DBS V12, do Vanquish. Então, a frente do Vanquish, ela é um pouco menos ovalada do que se comparada com a 177. Isso aqui é uma herança mais do próprio DBS, certo? A gente tem essa frente com uma espécie de ogiva, ou frente de ponta de bala, talvez, certo? A gente tem os elementos clássicos da Aston Martin aqui, como, por exemplo, a grade, no formato clássico de Aston Martin. Essa daqui, ela está um pouco mais espichada e estreitada na sua altura, encurtada. Depois eu tenho aqui, esse é um pequeno difusor que trabalha com uma aerodinâmica bem pontual. Talvez não seja assim tão eficiente como outros que a gente vê em outras marcas. Existe um verdadeiro bigode de fibra de carbono aqui que termina no final numa captação falsa aqui, na verdade. Nenhuma função escondida aqui, apenas estética. Aqui se escondem alguns radiadores de óleo. A gente tem a captação de ar do motor aqui, nesse final da grade, aqui nas laterais, assim como no Vantage que eu mostrei. E aqui na frente são os radiadores. Algo muito simples, nada muito sofisticado, mas preciso e funcional. Depois a gente sobe aqui para o grande capô do Vanquish com duas grelhas. Grelhas mais simples, não são aquelas quatro que a gente tem no 177, mas sim, duas grelhas clássicas de capô de Aston Martin. Aston Martins precisam de grelhas no capô. E depois esses dois vincos aqui. Certo? Conjunto ótico também perde aquela tríade da fileta com os cristais, com os LEDs que imitam essa questão dos cristais. Perde um dos faróis. A gente tem apenas um elipsoide aqui fazendo a iluminação. Mais esguio também, mais espichado do que os ovais que a gente vinha até então nos modelos mais elegantes. Aqui é mais ousado. Então dá uma olhada, senhores, na silhueta de um Aston Martin. Não existe coisa mais clássica, elegante do que essa coluna A inexistente. A própria coluna A é o teto do carro e depois, de repente, o carro termina. Olha isso, senhores. É de uma elegância única, ímpar. Hum, por onde eu começo? Começar de deito para fora. Vamos começar com o freio. Disco de 398 milímetros, um disco grande, junto de uma pinça amarela de seis pistões. Essa é a temática do carro inteiro. Preto e amarelo. A roda a gente tem ela com fundo preto, com raios diamantados e aqueles detalhes de Aston Martin, como, por exemplo, a calota. A calota, a gente consegue ver o fio do corte da Vídia que fez o acabamento diamantado aqui e dentro a gente ainda tem aquele logo da Aston Martin com a asa branca e o letreiro em preto, com fundo preto. Pneus, a gente está falando de um 255 na dianteira, aro 20. Então, a partir daqui, dá para ter uma noção das proporções desse carro. A roda não é exatamente uma roda muito grande comparado com o restante do carro. Isso porque o restante do carro é gigantesco. E na traseira nós temos pneus 305 também, diário 20. E aqui vale ressaltar, vale sempre lembrar que o local de você comprar os seus pneus é no site do maior varejista de pneus da América Latina, a pneustore.com.br. Parceiro aqui do canal da Vanguard, nós temos o cupom NADAMAL para você ganhar um belíssimo desconto lá no final da sua compra. NADAMAL, tudo em maiúsculo e junto, sem espaços. Já no espaço dedicado para aquela grelha lateral clássica de todo o Aston Martin, nós temos algo ainda mais ousado que o One 77. Nós temos essa grelha que começa no paralama dianteiro e deveria terminar aqui, mas não. Ela avança com uma espécie de aplique cromado que lembra uma espécie de espada com o pisca lateral integrado aqui. Ela termina aqui? Não! Nós ainda temos um vinco que avança para quase a maçaneta. Aquela maçaneta integrada aqui do Aston que eu vou mostrar mais para frente no vídeo. Mas nós passamos por outras coisas muito interessantes no meio do caminho longuíssimo desse vinco, como por exemplo esse espelhinho em fibra de carbono, como por exemplo dá uma olhada na linha da coluna A junto da linha do espelhinho, são quase a mesma. Que carro que tem isso, senhores? Não é qualquer carro. Depois nós temos aqui em todos os vanquishes esse aplique em fibra de carbono na caixa de ar lateral que possui também um outro vinco que é esse superior aqui, que faz a divisão dos volumes. A própria porta segue aquela linha côncava mais de cintura afinando que a gente tinha no 177 e aí a gente termina aqui naquele quadril largo do carro e uma coisa chama atenção aqui. No teto eu tenho um teto vincado com fibra de carbono exposta e nesse volume traseiro aqui no quadril se você olhar dependendo do ângulo que você olha apesar de ele ser preto e brilhante eu consigo ver uma espécie de padrão como se fosse poros de uma pele uma espécie de vestimenta típica de supercarros. O Vanquist na verdade em todos os seus painéis porta, capô porta-malas é feito em fibra de carbono o verdadeiro tecido que compõe o uniforme dos supercarros assim como esta camiseta que eu estou utilizando da Insider. Então fibra senhores é um negócio importante veja a diferença que a gente tem entre uma fibra de vidro e uma fibra de carbono entre uma fibra de algodão e uma fibra de tensel que é o material com o qual as camisetas da Insider são fabricadas. Com o tensel a gente tem desempenhos diferentes como por exemplo a rápida evaporação então é uma camiseta muito boa para quem transpira bastante depois o tensel é um tecido que você pode tirar ele diretamente da máquina de lavar e já vestir a camisa não precisa passar porque a própria camisa vai desamassando com o uso e por último também tem a questão da durabilidade eu gosto de camisa preta uso bastante mas as minhas camisas pretas de algodão não são mais pretas elas estão já partindo para o grafite ou talvez algumas até cinzas e aqui a gente tem um tecido que mantém esse preto brilhante ou a coloração que você escolheu durante muito tempo então aproveito o mês de novembro agora para você adquirir a sua primeira Insider Tech T-shirt nós temos primeiro o cupom da Avangard eu vou deixar aqui embaixo para você dar uma olhada também tem a questão dos descontos da Black Friday você consegue chegar em conjunto até 40% de desconto nesse mês e dia 22 e 23 tem frete grátis então chegou a hora de você testar uma nova tecnologia e eu aposto que isso daqui é um caminho sem volta senhores acesse o link aqui na descrição do vídeo você percebe que a gente está falando de uma traseira larga quando a tampa do combustível está na verdade localizado em cima da protuberância lateral e chama atenção também que ela não é só a tampa é o único item da carroceira que não é feita de fibra de carbono curioso peguei no relance mas no relance não dá para perceber dependendo do ângulo que você está vendo esse spoiler traseiro integrado na própria curvatura final da linha da traseira desse carro existe um spoiler escondido e às vezes ele some dependendo do ângulo que você vê mas está aqui ele é um spoiler fixo na verdade ele foi um item de design ousado proposto pelo CEO da Aston Martin durante o desenvolvimento do Vanquish e nós temos aqui aquela menção honrosa ao 177 com as lanternas as lanternas traseiras tem o mesmo desenho do 177 aqui nas extremidades mas a gente não tem aquela barra central ciclope do carro no final o Vanquish também trabalha com duas ponteiras grandes e arredondadas uma espécie de difusor super contido e mais fibra de carbono exposta ah mas lembrando isso aqui é fibra de carbono isso é fibra de carbono todo o carro na verdade é de fibra de carbono e dá uma olhada nessa curva depois o Vanquish na questão de porta-malas ele possui um dos porta-malas dos maiores entre o segmento dos GTs dos casos que a gente já gravou aqui desse segmento aqui para o canal só que a gente tem o mesmo botão nada ergonômico que a gente viu lá no Vantage vale lembrar que a tampa inteira é feita de fibra de carbono e dá para ver por baixo e de novo continuando então que nem eu falei a tampa preto brilhante por fora fibra de carbono por dentro e a estrutura bonita ainda a gente não tem aquela fibra de carbono mais rústica não aqui houve uma atenção ao detalhe também para essas partes porta-malas cabe bastante ferramenta para uso do dia a dia mas a gente também tem escondidas mais compartimentos secretos aqui mas de novo e de novo também eu vou ter que falar sobre a maçaneta maçanetas de Aston Martin senhores é um mecanismo com identidade própria primeiro ela é basicamente flushed na carroceria a gente tem essas duas barrinhas de LED que indicam mais ou menos o ponto que você vai fazer o toque aí você num único movimento você empurra o botão ele vira a maçaneta o vidro baixa porque a gente tem uma porta com frame de cupê e num único movimento na verdade a gente abre o carro e aí nós temos as elegantíssimas portas de asa de cisne eu já mostrei isso mas eu vou mostrar de novo então não são portas tesoura que nem a da Lamborghini não são portas asas de borboleta que nem da McLaren não são portas asas de gaivota que nem o Autozã e sim portas asas de cisne portas de Aston Martin um pequeno ângulo que cria um drama na medida certa e deixa tudo mais elegante e não raspa na calçada também nada mal bom ao contrário do Vantage que é um cupê pequeno de duas portas e dois lugares apenas o Vanquish ele é muito maior ele é um GT e tem muito mais espaço aqui dentro e a Aston foi ousado o suficiente em configurar o Vanquish numa configuração de dois mais dois ou seja existe aqui atrás dois bancos extras mas na prática mesmo em nome da ciência se a gente estivesse fazendo algum tipo de estudo da ocupação dos passageiros aqui no Vanquish na prática é impossível você entrar lá dentro não dá pra entrar isso é apenas bancos teóricos na prática eu consigo botar um ocupante a mais aqui nesse carro bora entrar bom já aqui dentro a gente está num habitáculo típico de um cupê mesmo a gente tem essa linha do vidro mais estreita na linha de visão frontal a ergonomia da cabine é meio estranha típica de Aston Martin como por exemplo os botões de ajuste do banco eles não estão na lateral e sim aqui junto do console central pra você fazer os ajustes aqui são bancos elétricos de couro a densidade da espuma é super macia a gente não tem aquele banco duro esportivo que passa bastante sensações da parte da estrada do feedback do carro não, aqui é um banco mais confortável talvez pra longas distâncias outra coisa que está fora do local é o próprio freio de mão desse carro freio de mão do carro ele está aqui entre o assoalho e o banco a gente puxa trava e depois abaixa o freio de mão pra você conseguir pular e sair do carro e depois você quer soltar você faz o mesmo movimento muito curioso essas nuances esses diferenciais típicos de Aston Martin até Starossa também tem um freio de mão aqui do lado esquerdo e aí depois aqui dentro todo o grafismo o design as formas foram modificadas a gente não tem mais aquele interior clássico e eterno que a gente viu lá no Vantage aqui a gente tem formas muito mais anguladas com ângulos mais agudos e as coisas mais inclinadas como por exemplo os próprios difusores de ar e o console central seguiu a mesma linha que a gente viu lá no One 77 a gente tem um console central mais curvo e mais estreito também e mudam também toda a questão dos botões e do feedback que você tem de acionamento aqui dentro então ao invés daqueles botões mais paralelos que a gente tinha aqui o painel novo do Vanquish ele está mais digitalizado nós temos agora os botões nessa configuração de touch screen certo? que agora inclusive não estão funcionando agora eles funcionam e eles devolvem uma pequena vibração para dar a indicação de que você apertou ele não exatamente botões touch screen são as coisas mais ergonômicas em um carro você dirigindo assim vai vibrar o botão mas você não tem aquela certeza de qual botão você clicou a iluminação ainda é branca e nós temos nesse caso aqui nós não estamos falando de um Vanquish manual esse carro ele tem uma transmissão automática mas uma transmissão automática da ZF uma excelente transmissão ponto de muito reclamação de Aston são os mais antigos com aquelas transmissões manuais automatizadas de uma embreagem só certo? aqui é um câmbio perfeito para dia a dia e nós inclusive temos ele não aqui embaixo logo após o motor e sim lá embaixo do porta-malas foi uma distribuição perfeita de peso entre 51% na frente e 49 atrás para dar um equilíbrio na dinâmica de condução desse carro novidades aqui também é um sistema da Bang & Olufsen que a gente tem aqui esses tweeters que tem esse mecanismo de elevação e também o Vanquish já vem com aquele sistema de multimídia aqui central controlado por esses botões centrais aqui quando o carro está ligado obviamente e aí a gente tem já uma integração com multimídia as coisas mais modernas que a gente não via lá no Vantage por exemplo depois a parte de materiais desse carro é muito interessante o próprio alumínio que é utilizado aqui nas grades dos sistemas do falante o console central ele deu essa levantada que é típica os Aston sempre tem esses consoles mais altos aqui na parte do centro o couro e as cores são muito interessantes preto e amarelo é uma combinação de muito bom gosto mas eles foram muito mais ousados na parte dos padrões de costura aqui do banco a gente tem em algumas partes um couro mais rugoso em outras partes um couro mais liso em outras partes aqui no teto alcantara diga-se de passagem também o reduzido e esguio quebra-sol desse carro que um dos pontos é dessa espessura a gente também tem aqui uma pequena grelha uma grade para o microfone do sistema de multimídia e aqui no cima eu tenho de novo um couro com essa costura amarela aqui enfim uma profusão de diferentes materiais de primeira categoria eu entro em muitos carros aqui na vanguard de grandes marcas de marcas muito renomadas e a gente percebe um padrão diferente entre uma McLaren entre uma Lamborghini e uma Ferrari por exemplo mas eu posso dizer que a Aston ela usou bastante aqui no Vanquish está diferente não posso dizer que está mais elegante mas a qualidade dos materiais e o bem-estar de você estar sentado aqui e olhar para tudo isso ainda permanece mesma sensação que eu tive e consegui passar para vocês lá no Vantage mas aqui com algumas pequenas diferenças painel de instrumento também eu falei lá no vídeo do Vantage que o painel do Vantage era como se fosse a face de um relógio de muito bom gosto de umas marcas suíças de extrema qualidade de extremo equilíbrio perfeição no posicionamento dos componentes no peso dos componentes e até na própria tipologia e na iluminação aqui a gente ainda tem aquele painel de fundo escuro com diferentes níveis entre as áreas onde a gente tem as marcações mas a Aston ela deu uma modificação em algumas coisas como por exemplo a tipologia a tipologia daqui desse painel ele está mais em itálico lembra um pouco da Lamborghini existe inclusive alguns Y fazendo as marcações dos traços aqui mas a gente ainda tem essa iluminação indireta que dá esses diferentes níveis no painel a gente tem a iluminação branca e ainda assim existe aqueles dois pequenos displays de cristal líquido com as informações do controle de bordo entre outras funções aqui do carro a parte do volante também mudou o volante ele está um pouco mais quadrado só que ao invés da base chata ser na parte inferior de como a gente está acostumado com outros carros como por exemplo na Audi que utiliza muito um volante chato na base inferior a parte chata está na parte lateral ele é um volante polêmico talvez pelo design desse airbag que não mudou desde o Vanta a gente tem o mesmo design com esse aro de alumínio na parte exterior algumas marcações alguns frisos e vincos não é exatamente o volante mais bonito do mercado isso daqui é um divisor de águas para a opinião de alguns entusiastas mas enfim chama atenção também a gente tem aqui as aletas de metal com dois pequenos inserts de couro na parte onde você tem contato apesar das aletas serem de metal você não sente mais aquele geladinho dos metais das aletas aqui a gente tem mais esse toque mais macio do couro que foi propositalmente colocado como uma inserção aqui para mudar todo o sensorial pequenos detalhes senhores depois a gente tem alguns controles de som e telefonia e controle de piloto automático desse carro existe aqui o seletor dos modos de condução desse carro com um botão de fácil acesso aqui para o modo esporte na verdade existem três modos de condução aqui e um botão para fazer aquela configuração adaptativa da suspensão com diferentes regulagens dependentes dos pisos a gente vê também isso muito em Ferrari no final a ergonomia do Vanquish ela é um pouquinho diferente do Vantage talvez um carro mais voltado para o luxo para o conforto não tanto esportividade e a gente percebe isso na posição de alguns itens que a gente consegue botar aqui apesar de eu estar sentado um pouco baixo a própria densidade do banco traz uma sensação diferente eu não estou na mesma posição com o volante um pouco mais baixo que eu estaria aqui no Vantage aqui no Vanquish eu sinto um pouco mais alto é possível regular a parte aqui do volante e é possível regular a parte aqui do volante para uma posição um pouco mais para baixo mas talvez não tão assim ergonômica que nem mais esportiva talvez que nem a gente tem lá no Vantage mas de maneira geral é um carro que acho que você pode passar horas dirigindo aqui e não cansa que nem um Porsche com banco esportivo por exemplo aqueles bancos semi-conchas são terríveis de longa distância o Aston é coisa de longo prazo certo depois por fim nós temos também a questão da partida aqui do motor nós temos aquela chave de safira que nem eu mostrei no Vantage a gente tem o cristal de safira aqui no topo da chave com o logo engravado da Aston Martin lá no fundo dependendo das facetas que eu olho dependendo do ângulo eu consigo ver o logo refletido em diferentes níveis coisa de joia mesmo na verdade é uma joia porque o material é safira e esse na verdade é a própria chave que tem o cilindro de ignição sendo aqui nesse alojamento dela e se eu apertar de novo o pedal do freio acende aquela luz vermelha e se eu apertar de novo eu daria a partida no motor mas eu não falei do motor ainda vamos falar dele antes de dar partida e a gente dar aquela última volta antes de abrir o cofre do motor primeiro a distância do capô o quão baixo é o carro olhando desse ângulo é como se fosse uma curvatura só muito interessante isso tem a ver com aquela coluna super inclinada e aqui através dessas grelhas eu consigo ver vários componentes do motor expostos inclusive a própria chuva muita gente fala nossa e se chover vai captar água não sei o que enfim não mudou muita coisa aqui a gente vê isso desde outros Aston Martins que vem com aquele motor AM11 aquele mesmo que eu mostrei lá no Vantage mas esse é outro senhores cofres de motor de Aston Martins mesmo numa configuração mais clássica de um motor dianteiro longitudinal em comparação a por exemplo um traseiro central de uma Lamborghini ou de uma Ferrari cofres de Aston Martins possuem uma aura especial e diferenciada talvez acho que por causa das cores que a gente tem principalmente nos coletores hum hum isso é uma daquelas obras de arte que mesmo mesmo o carro não funcionando ele ainda possui uma função uma função de ser admirado hum algumas coisas mudaram aqui no Vantage primeiro o que chama a atenção em comparação ao Vantage é o espaço o coletor de admissão o acesso aos últimos cilindros está aqui de fácil acesso a gente não tem o coletor enterrado debaixo do para-brisa que nem é no caso do Vantage os coletores são muito parecidos mas aqui eles parecem ser muito mais longos e largos mais achatados largos principalmente lá na parte final a gente não tem aquele design de trapézio clássico de motor de competição que a gente encontra em Ferraris em outros casos existe algumas novidades por exemplo eu vejo algumas coisas no mesmo local a carcaça da Vala termostática é a saída das mangueiras para o radiador a localização das mangueiras de captação aqui das caixas de filtro de ar de captação de ar do motor da admissão local das borboletas é igual o ângulo do V é muito parecido com a M11 do Vantage mas embaixo dessa capa aqui por exemplo esconde-se uma novidade essa novidade ela vem lá do Aston 177 que são os variadores de comando coisa que na época já era muito comum para qualquer carro esse lado é mais difícil por causa da tampa de óleo deixa eu tirar desse lado aqui qualquer carro nessa época 2011 dependente do fabricante da marca do posicionamento dessa marca já possuía algum sistema de variação da fase de abertura das válvulas de admissão e das válvulas de exaustão e nós temos aqui os sensores e as solenoides que fazem a distribuição da pressão de óleo para fazer essa variação de fase e isso é novidade então quando você tem essa capinha extra aqui nos cabeçotes é indicação que esse aqui não é mais o AM111 na verdade a gente está falando da evolução do AM77 do 177 aqui no Vanquish na sua nova versão chama AM28 deslocamento ainda não mudou a gente ainda tem apesar de estar escrito aqui 6.0 a gente tem ainda um motor de 5.9 litros engana mas não tem problema 6.0 12 números redondos eles conversam muito bem entre si um e a fração do outro equilíbrio é o que a gente vê aqui mudou também essa parte dessa tampa de plástico com esse acabamento mais enrugado dessa pintura mais texturizada e uma outra coisa que chama atenção aqui nesse cofre do motor é a própria construção o Vanquish ainda utiliza a mesma carroceria VH dos primeiros modelos lá de 2004 do primeiro DB9 que foi uma revolução na parte de construção de carros da Aston Martin aqui a gente tem aquele mix de um chassi feito de peças separadas algumas fundidas outras são peças estampadas chapas de alumínio é tudo montado a mão todos os componentes são encaixados e são geralmente parafusados quando não existe algum tipo de encaixe por interferência a gente tem parafusos que fazem a composição desse carro da carroceria desse carro e aqui olhando pelo cofre do motor a gente percebe todos esses diferentes componentes como por exemplo a torre do amortecedor que é uma peça única um bloco fundido de alumínio junto das duas travessas superiores aqui e junto a isso nessa interface onde eu tenho uma peça de alumínio fundida uma peça estampada de alumínio eu tenho um painel de fibra de carbono e tudo isso aqui senhores foi montado a mão esses parafusos foram apertados por uma pessoa talvez no máximo uma ferramenta pneumática para ajudar e a Aston Martin faz questão de ressaltar isso com essas placas aqui no cofre do motor onde a gente tem o logo da Aston Martin a descrição hand-beared in England ou feito a mão na Inglaterra e a última inspeção nesse caso foi feita pelo Ahmed Munir depois existe pouca diferença física visualmente falando entre um AM11 que a gente mostrou lá no Vantage e essa atualização AM28 isso porque muitos dos componentes são os mesmos estão localizados nos mesmos lugares que nem eu já falei a potência no AM28 deu uma mudadinha a gente está falando de 565 cavalos declarados pela fábrica e 620 Nm de torque o que é condizente com a letragem do motor e a proposta mas vale ressaltar aqui que a gestão dos componentes eletrônicos de carga injeção de combustível e ignição que estão inclusive nos mesmos lugares que a gente mostrou lá naquele vídeo de manutenção do Vantage vou deixar aqui para você ter uma ideia o quão difícil é você acessar uma bobina de Aston Martin hoje não é um serviço corriqueiro não é um serviço rápido mas esses componentes todos que fazem a gestão eletrônica do motor são comandados ainda pela aquela da mesma central Ford Motor Company que ela é equivalente a uma central que gerencia um motor Ford Duratec V6 a mesma Fomoco que eu citei lá no vídeo do Vantage mas pouca gente entendeu o que eu estava falando quando eu estava falando de mapas bom, então vamos lá naquele outro vídeo do Vantage eu falei que o remap do Vantage da central Fomoco era muito simples as tabelas eram muito simples na verdade eu tenho quatro tabelas aqui para trabalhar para fazer o carro trabalhar com mais potência produzir mais potência certo? e lá também eu falei que puxa que bom que seria se todo carro fosse assim já mostrei muita coisa aqui nesse canal já mostrei mapa de GT3 RS já mostrei mapa de Urus a Urus por exemplo eu mostrei que tinha 16 tabelas que gerenciam um ponto de ignição lá já mostrei mapa de Ferrari F12 vou deixar o da F12 aqui para você dar uma olhada que lá é um motor Ferrari de 12 cilindros também e a mesma lógica que funciona para esses 3 carros vai funcionar aqui no Aston Martin mas no Aston Martin é tudo mais simplificado para o bem dos preparadores apenas 4 tabelas são necessárias aqui para modificação e na verdade uma aula rápida de remate de motor a combustão para vocês motor a combustão é sempre 3 coisas comburente ou ar ou aqui carga combustível ou mistura ou aqui lambda e calor ou aqui ponto de ignição na verdade o momento de você dar essa ignição que a gente calcula por ponto certo e aqui dessas 4 tabelas 2 são de ponto uma é de comburente e a outra é de combustível de mistura certo eu vou mostrar as 4 para vocês agora vamos lá vamos começar com a tabela que gerencia mistura por exemplo a gente trabalha isso com lambda é aquilo que a gente vê naqueles quadradinhos da Filtek todo carro preparado todo apesão tem lá um quadradinho uma lambda um monitor de lambda wideband nano tal não sei o que um abraço para o Anderson inclusive aqui é gerenciado por essa tabela mistura de combustível isso a gente vê na área de plena carga o carro passa de 1 estequiométrico vai para 80 começa a oscilar entre 88 e 87 e termina lá em 79 e se você é um preparador de AP por exemplo você vai olhar puxa 79 nossa é muito rico o carro está afogando está mesmo mas isso daqui é normal para qualquer remap de motores a combustão de montadoras elas geralmente trabalham com misturas extremamente ricas para fazer o controle de temperatura de câmera para considerar vários fatores aqui que não vai ser assunto desse vídeo eu não vou entrar nisso o que a gente faria aqui bom existe uma mistura mais próximo do estequiométrico um pouco mais longe do 79 onde a gente pode calibrar mudando esses números que estão aqui na tela por exemplo a gente vem muda eles e trabalha com isso aqui talvez por exemplo isso é um bom remap ou um mau remap senhores tem muita gente aí a gente chama eles de papagaios de rapariga sabe tudo sobre remap todo mundo quem faz remap no Brasil quem é um mapa bom ou ruim pergunto para o papagaio se isso aqui é um bom remap de mistura de combustível ou não certo continuando a gente também precisa falar falei de combustível vamos falar da parte de carga e aqui tem influência direta no escapamento o escapamento ele libera uma coisa que a gente chama de eficiência volumétrica do motor ou a capacidade do motor de preencher si mesmo com ar certo a gente tira restrições e o motor fica mais eficiente mas no remap na tabela de carga o carro está bem calibradinho a gente tem o projeto original da fábrica considerando exatamente o fluxo que esse motor estava produzindo originalmente com o escape original a gente tira a restrição e aí o motor começa a respirar mais mas se eu não mudar aqui o carro vai procurar aquela curva de eficiência volumétrica oficial de fábrica certo e a potência não vai vir então olha que interessante isso daqui essa é a tabela de carga do motor certo uma tabela em três dimensões a gente começa de quase de zero aqui mas não é zero portanto carga dá uma olhada aqui a gente começa esquece o número dá só uma olhada no formato da curva a gente começa aqui em baixas rotações a gente começa um pouco mais baixo aí dá uma subidinha essa subidinha se mantém até aqui depois dos meios dos 4 mil RPM e aí depois lá no finalzinho a gente tem um pico certo dá uma olhada numa curva de potência de um AM11 por exemplo de torque veja que a gente tem o mesmo comportamento certo embaixo as rotações a gente tem uma pequena subida em média e lá em cima a gente tem aquela aquele cume final certo isso é um motor enchendo ele está mais cheio aqui do que aqui tem relação essa curva com essa daqui e se eu fizesse aqui se eu selecionasse essa parte final aqui do mapa e adicionasse por exemplo 10% opa vai quebrar pera e se eu pegasse essa parte final aqui do mapa e multiplicasse por 10% que é mais ou menos o que a gente está esperando de aumento de eficiência volumétrica ali certo em relação a motor ele está 10% mais livre para respirar certo o que vai acontecer bom falei de combustível falei de combustível faltou falar do calor ou do ponto ou do momento de ignição onde a gente tem duas tabelas se isso aqui fosse uma Bosch seria uma Grand Winkel e uma Optimal Winkel tabela base e tabela otimizada certo aí cada carro vai ter a sua estratégia em relação a octanagem do combustível tendência a detonação não é assunto do vídeo mas aqui eu tenho o ponto de ignição o mesmo ponto que eu mostrei na F12 o mesmo ponto que eu mostrei na Urus o mesmo ponto que eu mostrei na GT3 certo se eu viesse aqui a gente tem o carro oscilando ali entre sai de 26 lá no meio vai para 31 depois lá embaixo dá uma baixada para 26 de novo certo se eu pegasse essa tabela na parte de carga de plena aceleração de você com o pé no fundo do acelerador e eu aumentasse 2 ou 3 graus aí eu analiso isso lá no dinamômetro vejo o quanto de resultado está vendo vejo se o carro tem tendência de detonação enfim todas essas modificações que eu fiz aqui são básicas para qualquer preparação independente se for um Aston Martin uma Ferrari ou uma Urus bom então está aqui provado mostrei para vocês na prática as tabelas mostrei para vocês que é simples no Aston e eu queria ter mostrado isso para vocês e vocês só vão ver isso aqui nesse canal certo senhores isso daqui é a ponta do funil vamos voltar para o Aston agora bom por fim senhores vale ressaltar aqui que a Vanguard ela é uma oficina mecânica e ela faz manutenção revisão e preparação de carros certo aqui nós fizemos um pouco de tudo a gente fez primeiro a manutenção básica é um carro a gente está falando aqui desse modelo ele é de 2012 2012 2013 é um carro que já tem 10 anos então alguns componentes de borracha da suspensão estavam ressecados fizemos o reparo depois a gente tem a questão da preparação que na verdade dividem em duas etapas aqui a primeira são as modificações físicas do projeto de escapamento da Secret Weapon o projeto que vai ser assunto do final desse vídeo e a gente vai mostrar isso aqui para vocês ainda feitas as modificações de escapamento pela Secret Weapon é uma outra empresa não é avant-garde muita gente se confunde nesses casos a avant-garde entra e faz a preparação do módulo do motor certo que eu já expliquei para vocês depois por fim ainda na parte de revisão geral por tempo desse carro nós fizemos uma substituição de fluidos como por exemplo do óleo do motor olha aqui esse motor ainda possui uma vareta o filtro de óleo gigantesco super grande ele se esconde aqui embaixo na parte da lateral a gente tem o acesso aqui pela tampa de óleo que nem se fosse um carro normal e aqui nós utilizamos o Motul 300V na viscosidade 40 um lubrificante de competição muito adequado para esse motor para o AM28 e para outros motores também que compartilham normas parecidas uma outra opção também que nós teríamos aqui seria utilizar o Motul 800XS aquele óleo que talvez todo técnico que trabalha com carros multimarca deve ter na sua prateleira é um óleo multiuso melhor que os melhores óleos originais das principais montadoras muito interessante feito isso escapamento troca de óleo suspensão fizemos a geometria desse carro preparação o que está faltando? Uau! tem um botão S aqui Uau! o pedal mudou completamente cara uuuh! ha 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 bom senhores estamos novamente aqui a caráter do véu da noite escutando a ópera não italiana inglesa lembrem-se os ingleses são os mestres do V2 eu ainda vou gravar um vídeo sobre o Merlin mas não é esse é o vídeo do AM28 e outra coisa nós estamos recebendo durante essa semana a Fórmula 1 Fórmula 1 está aqui em São Paulo e aí eu pergunto será que em Interlagos nós hoje temos um ronco dessa magnitude? cara número 1 o vidro está fechado número 2 que coisa perfeita uau, mano olha 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 essa faixa aqui, ó 5 cara, está dando que ela friu oi 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 G1 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 A5 Nossa, deixa eu fazer essa troca de novo Que coisa afiada, mano Ô senhores, é Naquela coisa Eu ainda não sei explicar O que que dispara O calafrio E não sei o que que dispara A tremedeira Mas toda vez que eu dirijo Um V12 Com um escape Desse nível É sempre a mesma coisa Imagina A felicidade desses caras Chega no fim de semana Vamos de novo Vamos de novo Ah não Ah, eu perdi o túnel, cara Tá No Vantage Tinha a questão da troca da marcha, né Cambiozinho manual Pisa na embreagem Você espera aquela resposta instantânea do motor De queda de giro E aí depois você entra e o carro faz Fazer a parte Aqui nós temos o ZF Aqui nós temos o ZF Que é o câmbio automático Então eu não tenho as embreagens Eu não tenho o acoplamento das embreagens Eu não tenho aquela redução de ponto De 20 a 30 graus Pra ajudar essa troca Entre as duas embreagens Não, eu tenho um câmbio automático Com engrenagens planetárias O que traz uma outra característica Pra troca de marchas desse carro Não necessariamente pior Mas diferente E agora tem outro viaduto Vamos ver aqui Vamos baixar uma Muito curtinho A gente precisa de um túnel mais longo Olha, eu confesso que quando eu tô sentado aqui Eu preciso passar pra vocês Um mínimo Da experiência que eu tô vivenciando Na verdade aquilo que eu falei Da descarga humanal Ela é constante Ela é quase todo carro Por mais que a gente Às vezes fique acostumado Ela acontece E outra É difícil passar a intensidade E a nota Pelos microfones do vídeo Não é a mesma coisa ao vivo Definitivamente Mas A maior dificuldade De gravar esses vídeos É Reunir essas experiências E essas Essas Esses feedbacks sensoriais Traduzir isso em palavras E passar pra vocês Sem perder A direção do carro Sem perder a compostura E ainda assim Falar alguma coisa Que faz sentido pra vocês Mas muitas vezes Dá vontade só de dirigir E ficar quieto Chupa a Fórmula 1 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 Outras impressões do Aston Do Vanquish É um GT Definitivamente Tocada é um tapete Super macia Pouca inclinação de carroceria Mas também nenhuma batida Seca Suspeição desse carro na verdade é maravilhosa Todo o projeto original Eu sei se vocês querem que eu acelere mas O carro é mais que o ronco Me lembra um Um pouco a 599 Com aqueles amortecedores magnéticos Tocada muito parecida Footprint do carro também muito parecido Parte de ergonomia O volante é estranho Mas Você acaba se adaptando rápido Eu ainda nem testei a parte dos amortecedores Acabei de botar o carro no Sport E aquele carro com uma tocada mais de Não é uma tocada de pista Não que o carro Não teria um desempenho excepcional ali Na frente de muita coisa Que a gente tem Mais abaixo da cadeia alimentar Mas Ainda assim é um carro Apesar do alumínio Apesar dos extensos de carbono Você sente que ainda é um carro Um pouco pesado Então talvez não seja aquele carro ideal Para você usar Num track day Mas A ponta me ajuda aí Então Passa muita segurança Freio maravilhoso Dá pra sentir as nuances Aquelas cutucadas Que a gente dá no acelerador Só pra manter o carro na trajetória Enfim Não é um carro de track day Acho que era isso que eu tava tentando falar Ah Mas Não é problema pro dono Eu vou deixar o Instagram dele aqui O Marçal Ele piloto lá na GT3 Zerou o game Bom Outras coisas que precisam ser faladas O escape A arma secreta desse carro É Mais um escape da Secret Weapon O EV28 Ele começa O escape começa lá nos cabeçotes Com aquele coletor de tubo longo equalizado Só os caras conseguem acertar Eu acho Não tenho certeza Mas eu acho que A maior parte do segredo começa ali E depois a gente entra naquele catback de titânio Que faz a soma das frequências Trabalha com os pulsos de combustão E aí a gente entra Nessa sinfonia Veja que Eu estou agora Andando em baixa carga E o carro é extremamente silencioso Extremamente Comportado Elegante Certo? E o pedal do acelerador Além de ser Uma variação De carga do motor De entrega de torque Obviamente Essa é a função desse componente Qualquer injeção eletrônica Ele também acaba sendo Uma variação Uma variação de intensidade Pouca intensidade Muita intensidade E por fim Eu preciso falar também Da questão do corte de giros Que é diferente nesse motor O AM28 com essa transmissão Na primeira marcha Está cortando a 6 E aí depois da segunda em diante Chega a cortar quase as 7 mil rotações Ou seja A mesma coisa que eu falei no Vantage É aquele carro com um V12 Que gira baixo Mas grita muito alto Que é Basicamente Reflexo Da qualidade do projeto acústico Desse escapamento Que faz um motor que gira abaixo Cantar Como se ele tivesse a 11 mil rotações 12 mil Cara Eu preciso de um desses Ai meu Deus Pode ser creto? Eu preciso de um desses Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Olha Olha Cara Volta demais Que gigantesca Ah Versatilidade V V V De Vanquish O Vantagem não é tão versátil Então é isso senhores O Vanquish Um Aston Martin Muito mais ousado Na sua concepção Uma verdadeira atualização No motor AM28 Uma verdadeira atualização Na parte estética Externa desse carro Nos materiais de construção Uma verdadeira E ousada Sinfonia Que nem na Fórmula 1 Que acontece essa semana Existe algo parecido Os Aston estão crescendo no meu coração Arthur Eu preciso de um Mas isso não é assunto pra esse vídeo Espero que eu tenha conseguido passar algumas impressões pra vocês dessa máquina Dessa obra de arte inglesa Ainda vou fazer um vídeo de V12 inglês nesse canal De todos os V12 da Cosworth E da Rolls Royce Mas não vai ser nesse vídeo Esse Esse vídeo Termina por aqui Eu sou o Guilherme E esta é a Vanguard Tem um botão aqui Que chama Hélice Bala Bala Você gosta dessas traseirinhas né Mais soltas Progressivas Eu diria Que máquina mano Eu preciso de uma